Música Se se tele, o senhor natar na insira atua disciplina, não cumpri regras técnicas do programa Demoplot, o senhor processo cuda-tua colheita. Música A disciplina, cumpri técnicas do programa Demoplot, o senhor natar na insira atua disciplina, cumpri regras técnicas do programa Demoplot. A disciplina, cumpri regras técnicas do programa Demoplot, o senhor, cumpri regras técnicas do programa Demoplot, o senhor, cumpri regras técnicas do programa Demoplot. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.